Este debate em torno do coronavírus no Brasil está muito acalorado, muito ideologizado. A gente vê a turma do Dória com a mídia, contra a turma do Bolsonaro e de seus militantes nas redes sociais. E a gente fica ali no meio, no meio daqueles interesses políticos imediatos. E ainda há um terrorismo aí de imprensa, por exemplo, como essa manchete aqui da Folha de São Paulo, dizendo que as mortes pelo coronavírus podem chegar a 1,15 milhão no Brasil. Eu vou passar rapidamente sobre esses embates brasileiros e vou ver como é que estão se comportando as duas grandes potências, no caso, os Estados Unidos e a China. Hoje o Trump resolveu se entender com o presidente da China, Xi Jinping, e já retirou do seu vocabulário aquilo que ele chamava de vírus chinês, que é o coronavírus. Vemos também o papel de Cuba, que depois de ajudar a Itália, a Venezuela e alguns países do Caribe, e a China, principalmente, ela agora está sendo solicitada por 45 países para aprovar aquela sua vacina, o Interferon. O Interferon é um tipo de vacina que é basicamente contra a falta de imunidade e foi muito usada com sucesso na cura da AIDS. Mas vamos deixar isto para o final. Primeiro vamos aqui concluir esta apreciação sobre essa manchete da Folha de São Paulo, não é? Dizendo que sem restrição de contágio, mortes por coronavírus podem chegar a 1,15 milhão no Brasil. Quando a gente toca aqui, entra na parte, digamos assim, interna do material. Que diz, que já vem com outra história, afirmando que isolamento radical contra coronavírus pode salvar um milhão de vidas no Brasil. Aponta estudo. Isso se refere a um estudo lá da Inglaterra, de um instituto que teria recentemente comprovado que o primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, estava infectado. E quando a gente chega aqui no estado de São Paulo, no Estadão, a gente verifica outra cifra. Então diz aqui, estudo projeta até 529 mil mortos se o Brasil isolar somente os idosos durante a pandemia. Então a gente vê aí que não há muita boa fé no trato desse noticiário. E eu até me espantei também quando eu vi o William Bonner entrar hoje no Jornal Nacional praticamente gritando com aquelas notícias favoráveis à manutenção do isolamento nacional, do isolamento social. Ou seja, da quarentena absoluta de todas as pessoas. Eu diria o seguinte, que o mais racional no momento é se aguardar, né? Se aguardar, por exemplo, que termine este prazo inicial aqui em Brasília, por exemplo, deve terminar agora no dia 31 o decreto do governador, que é prorrogável por mais 15 dias ou um mês, não sei exatamente, mas que deve terminar agora no dia 31. Aí se faz um balanço e aí sim é que se tenta ver como é que se recupera de alguma maneira a economia para que ela não desabe de vez. Então é bom muita cautela com relação a essa retórica. Exemplo está aí dos presidentes das duas potências mundiais, China e Estados Unidos. Aqui a gente tem um informe da CCTV, que é a TV oficial da China. Vejamos o que é que ela fala aqui nesta tradução para o português. Nas últimas semanas, Trump acusou em diversas ocasiões as autoridades chinesas de demora em comunicar sobre a gravidade do novo coronavírus. Segundo o presidente americano, a propagação poderia ter sido limitada. Já Pequim acusou Trump de fugir de suas responsabilidades. Além disso, o magnata americano e seu secretário de Estado, Mike Pompeo, aumentaram a atenção contra Pequim ao chamar a doença de vírus chinês em várias declarações públicas. Isso é verdade. O Trump, que não tem nenhum comedimento, igual o nosso presidente brasileiro aqui, chamou várias vezes o vírus, o coronavírus, de vírus chinês e não de coronavírus. Mas ele agora, depois dessa conversa com o Xi Jinping, já está chamando de coronavírus. Mas a conversa telefônica desta sexta-feira pareceu acabar com a troca de farpas, pelo menos por enquanto. No Twitter, Trump disse que teve uma boa conversa com o chinês. A ligação coincide com um grande aumento do número de infecções por coronavírus nos Estados Unidos, que se tornou o primeiro país com mais casos, superando 82 mil contágios. Olha aqui, e esse Twitter é do nosso amigo Trump. O que ele diz aqui? Acabei de ter uma excelente conversa com o presidente Xi da China. Discutimos, em grande medida, e detalhe, o coronavírus, e não o chinavírus. Tempo em que o presidente dos Estados Unidos se curva ao presidente da China. A burocracia americana mete o cacete em Cuba. E desta vez, talvez até preocupada com a influência dos médicos cubanos, que já foram enviados para a Itália, grande parte do Caribe, para a China também. E agora, com esse pedido, de 45 países para examinar o interferon. Nós vamos ver e vamos explicar direito o que é essa vacina cubana. Então, diz aqui, Estados Unidos pedem a outros países que rejeitem a assistência médica cubana. Em uma mensagem, a embaixada estadunidense solicita aos países rejeitar a cooperação de Cuba para enfrentar a Covid-19. Este material aqui é do Sputnik, o site russo. Os cubanos se queixam das mentiras e insultos dos Estados Unidos em meio à propagação do novo coronavírus. O país caribênio censurou a administração norte-americana por sua campanha contra médicos cubanos, que estão em muitos países afetados pelo Covid-19, bem como seus contínuos ataques ao governo venezuelano. Na quarta-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou no Twitter uma mensagem criticando o relacionamento dos médicos de Cuba com seu governo. Agora vejamos esse Twitter do Departamento de Estado. Ele diz que o governo de Cuba mantém a maior parte do salário que seus médicos e enfermeiros ganham enquanto servem em suas missões médicas internacionais, ao mesmo tempo que os expõe a condições de trabalho aviltantes. Os países anfitriões que procuram a ajuda de Cuba para o Covid-19 devem examinar os acordos e acabar com os abusos trabalhistas. Olha aí quanto foi que os americanos tiveram preocupação em defender os trabalhadores. Os países anfitriões que procuram a ajuda de Cuba para o Covid-19.